Olha só, eu profetizo sobre a tua vida, que aquele milagre urgente que você tanto espera, que você tanto anseia, vai chegar na palma das tuas mãos, sabe como? Como resposta de oração, Deus está enviando essa resposta pra você e Ele vai abrir todas as portas que estavam fechadas na tua vida E vai colocar essa chave de vitória nas tuas mãos, esteja preparado, porque pelos próximos dias você estará testemunhando a grandeza e fidelidade de Deus na tua vida Se você crê, toma posse, confirma nos comentários com teu amém